Com certeza, a escola nos proporcionou aprendizados que refletem quem somos hoje. A escola nos proporcionou amigos que nos acompanham nos mais árvores momentos. A escola nos proporcionou contato com professores que, mais que profissionais, são agentes da humanização. A escola nos proporcionou formação, através da qual amadurecemos e construímos o nosso caráter. Isso configura um ciclo que é definidor da escola. Para nós, eu espero nada menos que a felicidade e a realização de cada um. Não tenham medo de viver o sonho de vocês. Façam aquilo que amam, independente de qualquer comentário, pois quem faz o seu futuro é você. Sendo assim, não deixem de viver suas melhores versões porque o mundo precisa delas atualmente. Vivam intensamente, dediquem-se muito a tudo o que fizerem, inspirem pessoas e, acima de tudo, priorizem a si mesmos e a sua felicidade. A escola é composta por professores e funcionários comprometidos com o acolhimento e com motivação do aluno, encorajando-nos a superar as nossas dificuldades e ajudando-nos a alcançar os nossos objetivos. Todos os professores que tivemos nos marcaram muito. Cada um com seu jeito fez com que as aulas fossem muito além da matéria, sendo possível a paixão que exercem a profissão. Por tudo isso, é notório que esse momento de despedida não seja fácil para nós, formandos. Queridos formandos, o nosso tempo juntos foi tão breve, mas provou que o que marca verdadeiramente uma história nem de longe é o tempo que ela dura, mas a intensidade com que ela acontece. E como foi intensa a nossa convivência. Se eu ensinei, tenho plena certeza de que também aprendi. Queridos formandos, não se contente apenas em seguir seus sonhos, persiga. Ainda usando o mesmo raciocínio, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe, no amor você doa. Portanto, amem, mas em grau máximo. Pois no amor você doa. E se você amar em grau máximo, você perdoa. 3, 2, 1, 1, 1 Boa noite.